Hoje em São Vicente, professores da Escola Técnica do Mindelo receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A administração da terceira dose foi uma proposta de direção e foi bem acolhida pelos docentes e a Delegacia de Saúde. Deslocou uma equipa à escola para vacinar quem todos os dias lida com uma sala de alunos. De acordo com as autoridades sanitárias em São Vicente, a campanha de vacinação tem decorrido normalmente e a dose de reforço que acontece em todas as estruturas de saúde da ilha é um bom exemplo da boa adesão dos cidadãos às vacinas contra a Covid-19. Mesmo assim, e para facilitar a vida dos docentes, na Escola Técnica do Mindelo, a direção propôs à Delegacia de Saúde a vacinação dos professores no estabelecimento de ensino. E esta manhã, os docentes que ainda não tinham tomado a dose de reforço receberam a dose de vacina da Moderna. É um exemplo que os professores da Escola Técnica estão a dar, tanto na questão da terceira dose ou dose de reforço. Portanto, tivemos essa ideia, contactamos a Delegacia, como estavam aqui no processo de vacinação dos alunos, aproveitamos o momento também para a aplicação da vacina, da terceira dose. Com a dose de reforço, os professores da Escola Técnica do Mindelo reforçam a imunidade contra a Covid-19 e evitam situações graves da doença. O intuito é para nos proteger, como os professores, e também para proteger os nossos alunos, não é? No sentido de que a situação cada vez mais está mais complicada, a nível nacional, e o objetivo é isso. O diretor comunicou-nos que devíamos estar cá hoje para receber a terceira dose, e por isso estamos aqui. Tanto para precaução, né? Para a saúde, e também para a imunidade de Estado mais forte, né? Bom, e também para quando não cumprir, né? Para não sentir, não tem aquela resistência. Por que é que não devemos tomar a dose de reforço? Para proteger-nos e proteger-nos pessoas, e nosso familiar também, né? Nesta terça-feira, os alunos dos 12 aos 17 anos de idade na Escola Técnica do Mindelo receberam a segunda dose da vacina da Pfizer, e para ceder à escola, a direção pretende exigir o cartão de vacinação para os alunos. Um dos alunos que têm 18 anos e que não têm a segunda dose da vacina vão ser interditados na porta e aconselhados já a tomarem a segunda dose da vacina. Ontem e hoje foram vacinados mil e poucos alunos, mil e cem alunos, portanto, com a segunda dose. Os alunos com a idade compreendida entre 12 a 17 anos. Portanto, já a partir dos próximos dias, já poderemos estar preparados para, assim, digamos, restringir a questão da entrada com relação à questão da vacinação dos alunos. Vão pedir o cartão de vacinação à entrada? Sim, estamos à espera também de diretrizes, porque trabalhamos sempre em concertação com o Serviço Central e com as estruturas de saúde. Por causa da pandemia, os alunos são proibidos de sair da escola durante os intervalos.